O corretor de imóveis foi morto com tiros de fuzil depois de entregar cestas básicas, gente, pra um amigo. Imagine só, esse é o corretor. Esse é o corretor, foi entregar cestas básicas pra um amigo e foi morto. Agora, quem são os acusados? Policiais militares que teriam confundido a vítima com um traficante. A situação é tão tensa, é tão tensa, eles acabaram confundindo um trabalhador, um pai de família com um traficante e mataram esse pai de família na tela do Brasil e pau na máquina. Vamos lá. Leandro Rodrigues da Malta, de 40 anos, foi baleado minutos depois de entregar os donativos na casa de um amigo, no bairro de Cordovil. O corretor de imóveis coordenava 250 pessoas em uma empresa e ajudava colegas em dificuldade financeira pela queda nas vendas por causa da pandemia. Leandro morreu com fragmentos de bala no pescoço. O caso foi inicialmente registrado na delegacia de Brajipina, mas a divisão de homicídios assumiu as investigações. Uma das hipóteses é que policiais militares em patrulhamento na região confundiram o corretor de imóveis com um bandido. Todos tiveram as armas, incluindo os fuzis, recolhidas para a perícia. Em nota, a assessoria da corporação informou que a equipe em patrulhamento no bairro de Cordovil se deparou com um carro trafegando na contramão da via. Após o pedido de parada, foram feitos disparos contra os PMs que reagiram. Os homens fugiram e depois foi constatado que uma pessoa estava ferida no carro. Leandro chegou a ser levado pelos policiais militares para o hospital Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu. Ele deixa esposa e dois filhos. A Comissão de Direitos Humanos da OAB acompanha o caso. Os documentos que a família teve acesso a princípio com relação ao depoimento dos policiais, do policial que vitimou o Leandro, já existem contradições ali. Primeiro afirma que existem comparsos que atiraram de dentro de um carro, depois fala que esses comparsos atiraram de fora do carro. Depois dizem que ficou sabendo desses comparsos através de populares, mas não falam quem são esses populares.